Voltando a falar sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, além dos vetos ao projeto do vereador David Martinelli, a Câmara também manteve vetos a projetos de autoria da vereadora Sayuri Baez. Um dos projetos de autoria da vereadora Sayuri Baez dispõe sobre medidas no sentido de facilitar o acesso à informação sobre a contratação, execução e o andamento das obras públicas no âmbito de Três Lagoas, por meio de implantação do código QR Code nas respectivas placas das obras. Outro projeto que foi vetado pelo Executivo e mantido veto pelos vereadores é o que institui transmissão ao vivo de licitações promovidas pelos poderes Executivo e Legislativo através da internet e redes sociais. A vereadora falou como analisa os vetos aos projetos que ela apresentou. Na verdade, existe o voto político e eu respeito, com toda certeza, eu tenho a humildade de respeitar o veto que vem do Executivo. Mas eu gostaria de dizer à população que quando um prefeito, um Executivo, veta, ele tem duas situações. Ou é inconstitucional ou vem contra os anseios da população. Esses projetos de leis que eu apresentei à Casa, que passou por todas as comissões, que passou por todos os vereadores, foram negados. Como? A troco do quê? É política? Não entendo. Eu não entendo. Por exemplo, vou citar um, o QR Code. É um adesivo pequeno que custa 50 centavos para colocar nos cavaletes de obras, em reformas de escola, em construções, como a feira, por exemplo. Qualquer um, qualquer um da população de Três Lagoas, se pegar o celular e clicar no QR Code, gente, é evolução, é tecnologia, é facilidade, é transparência. Qualquer um que clicar no QR Code vai saber o nome da empresa que está na execução da obra, vai saber o início da obra, o fim da obra, o valor da obra. Isso é transparência, isso é publicidade, favorece a população. Não tem nada de mais. O DENIT já usa em obras. Por que o Executivo não acompanha a tecnologia, facilitando a vida da população? Só isso. O líder do prefeito na Câmara, o vereador Tonhão, também explicou o porquê dos vetos a esses projetos. Teve uma situação em que, pese a intenção da vereadora, não quero nem entrar muito nesse mérito, a questão é a seguinte, nós temos competências, o vereador legisla dentro de uma competência, o deputado estadual numa outra competência e o deputado federal, o senador, numa outra competência, evidentemente. Por isso que existe Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Eu não posso, por exemplo, como teve um outro projeto lá, alterar a lei de licitação. E, no caso, agora é a lei de improbidade administrativa, que é uma normativa federal. E aí, se não faz alguns cumprimentos, incorre em crime de improbidade administrativa. Em outras palavras, a vereadora queria criar um novo crime que não está tipificado na legislação federal. E nós não temos prerrogativa para isso. Então, por isso, são entendimentos jurídicos um pouco mais complexos que a Prefeitura deu, explicou. E aí, é claro que o vereador autor da proposição tem todo o direito de discordar e de reclamar, mas a gente está aqui numa democracia e a democracia é onde a vontade da maioria impera. E nós deliberamos pela manutenção dos vetos. Outro projeto apresentado pela vereadora Sayuri dispõe sobre medidas de transparência nas listagens de espera por vagas no Centro de Educação Infantil, CEIS. O projeto também foi vetado e o líder do prefeito explicou o motivo. Esse é um outro veto também. Existe a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Foi amparado por isso, colocar o nome da criança lá, uma sequência. Outra situação, que eu deixo isso aí com muita tranquilidade, até porque eu recebo muito pedido nesse sentido. O Ministério da Educação preconiza que as cidades, de acordo com a quantidade de habitantes, tenham uma porcentagem de crianças matriculadas. Então, por exemplo, o município de Três Agosto tem que ter 50% das nossas crianças em CEIS. Em escolas, 100%. O município é obrigado à escola do ensino fundamental, no caso da primeira série em diante, a dar a matrícula. Agora, em CEIS, que é a antiga creche que o pessoal falava, é uma porcentagem. O município tem mais de 68% de crianças matriculadas na nossa CEIS. Evidente que tem uma deficiência. O prefeito está, inclusive, inaugurando nova CEIS. E aí, ela queria que colocasse o nome na lista. E eu expliquei que não é assim. O pai vai lá, junto com todos os seus documentos, documento da criança, faz um cadastro, tem um protocolo, fala quais seriam as três opções de CEIS, o mais perto, o que o pai prefere por conta de esse trabalho, e depois segue uma lista. E essa lista é acompanhada pelos técnicos da Secretaria Municipal de Educação, pelo Conselho Municipal de Educação e pelo Ministério Público, justamente para que um pai que fez a matrícula, que fez o pedido, o protocolo, em dezembro, e um chegue agora em março e consiga a vaga no lugar dele. Então, cumpre rigorosamente essa lista. Eu acho que, às vezes, é um excesso, um exagero que acontece e está tudo à disposição. E um outro perguntando, tem uma outra situação que está tramitando na casa, perguntando, explicando por que não tem vaga. Não tem vaga porque não tem vaga. Não tem prédio público, não tem recurso para investir em tudo isso daí que exige a demanda. É isso.